Olá turma boa primeiro lugar feliz dia da amiga e do amigo hoje 20 de julho né e um parabéns para o meu sobrinho Júnior a gente tá fazendo aniversário agradecer ao Cristiano porque eu sei que esse projeto e a gente tem recebido muitas mensagens né esse projeto semanal tem ajudado muita gente aí Brasil afora né ontem mesmo vendi três livrinhos para o 071 Eliana muito obrigado e a gente vai dar sequência né sempre aí fazendo a análise dos fatos nacionais e internacionais mais importantes da semana de 13 a 20 de julho hoje é 20 de julho por todo o trâmite de eu gravar aqui em casa transmitir ao Cristiano e subir ao canal deve estar aí na quinta-feira para o seu acesso ok maravilha sem delongas lá vamos nós bom pessoal todo mundo sabe que nesse mundo da internet é super importante a gente ter seguidor melhor né enfim ter pessoas que seguem a gente no canal do YouTube porque tudo isso ajuda os algoritmos aí e eu peço aí pelos meus endereços que vocês é me sigam né e até me ofereço gratuitamente com a maior tranquilidade do mundo pelo meu WhatsApp a tirar qualquer eventuais dúvidas em atualidades mas se precisar de história também pode pedir geopolítica pode pedir direitos humanos pode pedir né a gente trabalha com essas disciplinas né então é esses são os endereços depois eu coloco os endereços do vencer no concurso mas muito endereço está aqui embaixo né no na descrição do link como as assinatura assinatura premium né fantástica com preço imbatível você tem acesso a todos os cursos que o Cristiano lançou tem a minha página tem os livrinhos no Hotmart tem enfim é tem os links aí que você pode acessar que o Cristiano o Cristiano coloca eu não sou muito bom nisso né porque eu tenho que correr assim você medir com meus amigos né provocando é óbvio na brincadeira dizendo assim pô você dá aula de matemática é a mesma matemática portuguesa eu mesmo com a aula de história a história não muda eu trabalho todo dia essa semana eu parei de fazer questão porque eu terminei o livro sexto semana passada aí eu me dei o direito de descansar mas semana que é ótima né e e eu trabalho todo dia pegando notícias né para deixar você super super master atualizado e gabaritar atualidades semana de 13 a 20 de julho e depois bem o congresso promulga PEC que cria e amplia benefícios sociais a menos de três meses da eleição o pacote tem um custo de 41 bilhões de reais que o governo diz que tem dinheiro para pagar e na quinta-feira como eu gravei na quarta foi promulgado e vai entrar em vigor porque não se poderia gastar dinheiro em época de eleição e aí foi decretado esse estado de emergência né dentre os benefícios eu é importante você saber é subiu auxílio brasil de 400 para 600 reais e vai se incluir mais um milhão e meio de famílias o auxílio gás dobrou os atuais 53 reais para cento e pouco né repasse de 500 milhões para o programa de alimentos pequenos agricultores mil reais para caminhoneiros e tem alguns outros benefícios como a questão do transporte público para idosos que o governo vai regulamentar bom não sempre digo que nós somos isentão e sempre acho que a gente qualquer dinheiro foi é bem vindo ao pobre que tá passando fome 66 milhões de pessoas inadimplentes sem mais de 100 pessoas não fazem três refeições por dia no brasil hoje esse é um lado positivo desse projeto outro lado é o lado que parece que a gente tem que mostrar os dois lados para vocês né e que alguns críticos afirmaram ser algo eleitoreiro é verdade que agora hoje eu inauguro um novo eu vou ter que falar de eleição no brasil porque porque eu falei de eleição na alemanha eu falei de eleição na França eu falei de eleição na colômbia eu falei de eleição nos estados unidos e nós sabemos que as provas vão cobrar eleições de vocês e a gente vai ter que mostrar os dois lados para o que você é aí perceba que a nossa função como professor educador é sempre privar aí por essa sanidade de ficar isento né não adianta tentar adivinhar porque você não vai adivinhar né é porque aqui eu vou trabalhar tecnicamente tá bom então tá aí a PEC que ficou conhecida como PEC da camicase PEC dos benefícios foi aprovada e está valendo a partir de agosto de dois mil e vinte e dois é bom saiu também como eu falei que a gente tem que começar agora olhar com pente fino para questão eleitoral dados relevantes sobre os eleitores brasileiros com aumento de eleitores de 16 e 17 anos de mais de 70 aumentando a expectativa de vida total de aptos a votar não quer dizer que serão os votantes né será recorde de tse eleitorado apto é de 156 milhões no total de 213 aí né é o maior já registrado pela justiça eleitoral cabe lembrar que houve uma grande campanha para que jovens aí se alistassem né no processo eleitoral e por isso cresceu 51 por cento né é e demais de 70 por cento e também cresceu deixa eu sair daqui e o número é a enfim houve ainda um aumento significativo com mais de 70 anos agora são 14 milhões então em geral cresceu 6 por cento número de eleitores no Brasil da última eleição que foi para prefeito em 2018 inclusive e aí é de fácil entender o país nessa crise aumentou também o número de eleitores que moram fora do Brasil né as pessoas a fala-se numa fuga de cérebros jovens talentosos infelizmente pela falta de emprego aí buscando principalmente em Portugal né acho que você já já viram isso aí em algumas reportagens mas tá aí o diagnóstico do eleitorado brasileiro como eu falei não é que eu vou ficar falando de política é porque exatamente hoje tem informação aí sobre política importante para vocês e olha o que eu achei eu vou fazer uma leitura rápida por causa do tempo né é no poder 360 todas as PECs que são as propostas de emendas constitucionais que foram aprovadas neste ano tá e puta concurso adora isso então eu vou fazer uma leitura rápida e vou até sair daqui emenda 115 inclui os dados pessoais entre os direitos e garantias fundamentais é proteção dos dados aqui um resumo emenda 116 determina que templos de qualquer culto mesmo os alugados são isentos de IPTU emenda 117 impõe os partidos políticos aplicação de recursos partidários na promoção e difusão da participação política das mulheres e aplicação de recursos e a divisão do tempo da propaganda gratuita no rádio e na TV com percentual mínimo de 30 por cento para candidatura feminina vamos votar em mulherada elas são mais honestas que os homens autoriza a produzir a produção e a comercialização de utilização de rádio 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 zótopos para pesquisa e uso médico eu fui olhar o que significava isso hoje é coisa ligada a urânio para tratamento de doenças como câncer determina que o distrito federal e municípios não podem ser responsabilizados por não cumprirem mínimos de investimento em educação em 2020 e 2021 por conta da pandemia determina piso salarial para agentes comunitários de saúde agente de combate à endemia seja de dois salários mínimos restabelece benefícios tributários a empresas de tecnologia de ti e comunicação isenção de impostos é bom lá sempre uma lida nisso aí porque é são mudanças na constituição eleva para 70 anos a idade máxima para escolha e nomeação dos membros do Supremo Tribunal Federal e dos tribunais superiores aumenta o auxílio Brasil até o fim do ano esse que nós já acabamos de falar criou um piso salarial para enfermagem auxiliar e técnico e parteiras na constituição criou um filtro de relevância para que o STJ aceite recursos de instâncias superiores não espero que você decore mas lendo da pausa e vai lendo são emendas à constituição brasileira já aprovadas em 2022 pouca coisa deve acontecer a partir de agora porque começa o calendário eleitoral exatamente hoje é 20 de julho e aí os políticos saem de Brasília e não vota mais nada mas vejam quantas mudanças é recorde de mudança na constituição brasileira tá aí aqui um resuminho aí dessas pecs que foram votadas GV soltou que a economia brasileira caiu 0,8 em maio consumo das favelhas tombou no período atividade econômica subiu 4,4 contra o mesmo contra o mesmo mês em 2021 2021 ela cai em relação a abril não tenho menor explicação para isso a não ser o aumento dos combustíveis então isso fez com que o consumo das famílias caíssem né já falamos sobre isso que as pessoas ficassem mais endividadas e que os alimentos subissem e deve ter uma melhora porque vão injetar 41 milhões na economia de um lado ou de outro e isso deve fazer a roda da economia girar um pouco melhor né mas esse número é o número de maio e é da GV não saímos ainda com os números oficiais do segundo trimestre quando isso ocorrer eu venho aqui e coloco pelos dados dos dados do IBGE tá mas maio foi um mês muito difícil porque foi ali que explodiu é o preço dos combustíveis a gente sabe já em decorrência da guerra da Ucrânia é bom esse dado também triste que a gente tem que repetir sempre aqui né país perde quase um estado do rio de janeiro em vegetação nativa em três anos diz estudo o estudo aí é do mapa biomas né mapa biomas é revelou que nesses últimos três anos o brasil perdeu em terras 42 mil quilômetros quadrados é são 42 mil campos de futebol então faça ideia aí né olha só média diária de 191 novos eventos por dia é a área desmatamento foi de quatro mil hectares ou 189 hectares 189 campos de futebol na por hora no brasil o setor que mais desmata é o agropecuária depois o garimpo expansão urbana ocupação de áreas de risco que leva essa tragédia das chuvas mineração outros então é o agronegócio sim o campeão do desmatamento é ampliar áreas de pastagens e ampliar áreas de plantios mal sabem ou sabem né daquela ideia do lucro rápido que isso no longo prazo vai acabar comprometendo a a própria agricultura brasileira porque as tragédias climáticas tendem a se acirrar mas saiu é um é uma é uma coisa absurda né e aí são todos os biomas tá não é só a amazônia aqui este levantamento envolve todos os biomas brasileiros caatinga cerrado mata atlântica pampas tá então não fica pensando que é só a a amazônia cuidado com essa pegadinha e não foi o estado do parar sempre o campeão e após bolsonaro anunciar que deve importar diesel da rússia zelensky fala sobre sanções com o presidente brasileiro ligação já estava prevista é a primeira vez que o presidente brasileiro fala com um ucraniano desde o início da guerra no país em 24 de fevereiro bom na segunda-feira o bolsonaro trocou ligação com zelensky o bolsonaro afirmou internamente para imprensa nacional que seria um segredo de estado faltou combinar com o zelensky porque ele foi lá e tu e tu e disse que a conta na primeira conversa ele falou qual é a situação do fronte de como está a guerra acontecendo ele falou sobre a dificuldade em exportar grãos que nós já falamos né tem lá no porto de odessa milhares de toneladas e pediu para que o brasil aderisse as sanções impostas pouco tempo antes o brasil anunciou 15 dias que vai comprar diesel aí da rússia o brasil na verdade tem assumido uma postura meio neutra aí neste embate muito pelas relações com os brics cabe lembrar que bolsonaro esteve umas 15 dias antes na rússia antes de começar a guerra não estou afirmando que ele aliado deste ou daquele tá não não se pode dizer isso o que se pode dizer em termos diplomáticos é que o brasil aí aos olhos do mundo quando compra diesel e quando se solidariza com a população ucraniana porque bolsonaro se solidarizou a comunidade ucraniana muito forte no paraná né então o brasil é por excelência um país que sempre defendeu a paz desde os tempos do barão do rio branco o nosso grande mestre em diplomacia mas ele conversou com os elencos eu contei para vocês o que os elencos contou saber se é verdade ou não a gente nunca né não dá para saber bom como eu falei hoje começa o calendário eleitoral no brasil então algumas datas começam a ficar importantes e agora oficialmente nós começa começamos a ter candidatos regulamentados pelo tribunal superior eleitoral então eu coloquei aqui né hoje nesta quarta-feira foi aí a convenção do pdt de ciro gomes o pt é se reúne na quinta em são paulo para homologar o lula e o bolsonaro no maracanãzinho dia 24 de julho fica domingo né eu peguei os três aí na ordem do tempo para não dizer que eu tô dando preferência para algum depois de um qual o próximo passo próximo passo é homologar a candidatura de presidente e vice que é 15 de agosto e depois começa aí no dia 16 você pode fazer campanha e no dia 26 de agosto então estamos aí é um mês começa o horário eleitoral na televisão aí mas estamos a menos de um mês das campanhas começarem nas ruas oficialmente oficialmente agora são as convenções né outros partidos também tem data eu peguei os três primeiros da pesquisa porque senão é ficar aqui um calendário maluco mas é isso né até o dia 15 de agosto eu já vou poder dizer a vocês quem são os candidatos à presidência da república do brasil nas eleições de 2 de outubro tá e pode fazer campanha até o dia 1º tal enfim é vamos acompanhar de perto episódios que eventualmente espero que não aconteçam como aconteceram em 2018 e já aconteceram como eu já falei aqui nessa terrível violência que marca o brasil no campo eleitoral vamos torcer para que haja debate que as pessoas discutam né ideias para tirar o país da crise é o que eu rezo todo dia porque eu sei que só afeta a minha a sua a vida de todos nós partindo para o mundo olha que doideira esse van gogh era um doido autorretrato inédito de van gogh é descoberto atrás de uma outra pintura na escócia obra foi descoberta durante um estudo com tela estudo com raio x da tela retrato de mulher tá na mão da mão da moça né a imagem a imagem mostra artista com a mostra a cor da esquerda cortada por ele em 1888 nós sabemos que que van gogh né é van gogh é um grande pintor mundial você tem uma ideia poucos pintores tem um museu com seu nome existe o museu van gogh amsterdã na época das vacas gordas eu pude visitar né esse museu é um espetáculo né mas ele tinha essa característica de alto retrato e que tudo indica aí ele se autorretratou e fez uma outra tela e colou por cima da própria tela que ele havia pintado essa é uma descoberta por mundo das artes e pegar aí uma obra de arte de um pintor desse estirpe né dessa qualidade e achar como inédita agora é algo é fantástico imagino quantos milhões de dólares ou euros não custará este este autorretrato de van gogh aí atenção as provas gostam de temas culturais daí o porquê é da gente sempre trazer aqui nas nossas aulas esses temas também não ficar só economia e política e guerra e conflito hoje eu quero ver se eu consigo ser mais curto que você não fique tão cansado com os vídeos joel biden encerra a viagem ao oriente médio presente dos Estados Unidos defendeu o respeito aos direitos humanos destacando os direitos das mulheres a liberdade de expressão o joel biden ele viajou ele esteve em israel né foi até a parte jordânia que é a parte palestina ali defendeu a coexistência pacífica dos dois estados nós sabemos que esse conflito é um conflito histórico e que já na rei em alguns episódios e quem tem aula comigo é constantemente sabe que isto é é preciso entender com muitos detalhes porque existe na faixa de gaza que tem um outro uma outra parte do território israelense o extremismo que liderado pelo grupo chamado hamas né mas é e depois ele foi palavra saudita muito se falou muito se criticou porque o príncipe da saudita é acusado de ter mandado matar esquartejar aquele jornalista lá atrás né e e e a gente sabe que o regime saudita apesar de ser sunita ele é extremamente violento em relação às mulheres e as liberdades e aos direitos humanos e aí biden foi criticado por conversar com o príncipe né é o que ele quer né é sem dúvida nenhuma os os analistas né dizem que é tentar impedir a expansão chinesa no oriente médio e também a expansão russa que tá hoje conversando aí com a turquia com a síria e com irã e aí semana que vem eu trago veja que curioso né os estados unidos vai uma semana depois vai a rússia o oriente médio houve a promessa de um aumento tímido aí de aumentar de 12 para 13 milhões de barris de petróleo por dia a arábia saudita é a maior exportadora de petróleo do mundo não é a maior reserva uma reserva é a venezuela a maior produção é os estados unidos esta foi a primeira vez desde os atentados terroristas que o presidente estados visitou o oriente médio sem que tropas americanas estivessem envolvidas em combate na região então os americanos saíram do afeganistão saíram da síria né e então foi aí mesmo uma viagem de caráter diplomático mas que analistas explicam que tem essa intenção nítida de conter uma eventual expansão russa chinesa que é só um bloco que está se consolidando claramente anti-americano meu deus meu deus meu deus hoje eu descobri né mortes por onda de calor extremo na europa passam de mil hoje eu li que nós só na espanha foram 500 500 francia espanha portugal enfrentam incêndios florestais de grandes proporções devastaram pelo menos 25 mil hectares e já não tem floresta né então a inglaterra bateu recorde histórico 40 graus né é já chegaram a atingir 45 graus sabe do que as pessoas morrem né chama hiportemia né hipertemia é quando você tá com a temperatura baixa frio e por é alta né é um negócio impressionante é esse calor tão grande o médico especialista que eu li hoje o corpo cozinha por dentro e ao cozinhar ele mata proteínas que são vitais para manter órgãos vitais nossos também e aí pulmão rim coração fígado deixa de funcionar porque o calor cozinhou a proteína que mantém esse órgão vital vivo diogo é posso falar que isso eu eu falo eu não tenho medo né não tem que ter 30 anos de estudo para saber se é realmente efeito do do aquecimento global mas não adianta é todo ano você vai ver você vai ver espera aí ó 20 de julho não sei quando você tá assistindo a aula né mas daqui a pouco eu vou falar de que tem ondas de calor no canadá incêndio nos estados unidos porque eventos que se repetem e quando eu chegar em janeiro fevereiro de novo tragédias de chuvas aí no brasil enfim a coisa esses fenômenos estão se repetindo e eu fico imaginando imaginando o sofrimento que é uma pessoa morrer né como se estivesse sendo cozida por dentro menos a deus pois tem todos os dados aí né a nancy pelosi que a chefe do congresso tem prometido fez tem uma fez uma promessa de conhecer de viajar a taiwan taiwan é aquela parte né da governada de forma independente desde o final da guerra civil em 49 a da china tá lá no segundo pará no entanto considerar a ilha como parte do seu território na forma de uma província dissidente se taiwan tentar sua independência deve ser impedida a força na interpretação chinesa as relações entre estados unidos e china no que diz respeito a taiwan taiwan estão seus piores momentos em maio joão biden falou está disposto a usar a força para defender que taiwan que é uma ilha é fique livre do ataque chinês e aí olha lá biden declarou que o país concordou com a política de uma só china mas a ideia de que taiwan pode ser apenas tomada por força não é apropriada se negociarem o bairro entende que ok se taiwan topar ótimo caso contrário taiwan não topando o que acontece se transforma numa nova ucrânia é um foco de tensão não um conflito a conferir se nancy pelosi realmente viajará a taiwan após essas ameaças chinesas aí bom japão foi eleição matar o shenzu abi falamos isso na aula passada o novo primeiro-ministro é fumo que shida e ele quer mudar uma regra básica da constituição aí japonesa que é o artigo nono que foi imposto pelos americanos em 1947 logo depois da segunda guerra afinal o japão lutou ao lado da alemanha e da itália o eixo né os americanos e que praticamente escreveram a carta constitucional japonesa onde ela poderia ter forças militares de defesa e o atual primeiro-ministro quer mudar esse jogo que é aí talvez entrando aos que aquela acordo entre austrália estados unidos e reino unido ampliar a gastar dois por cento do seu pib com armamentos que é o que a otan gasta né então estaria gastando a mesma coisa que inglaterra que france em armamento hoje o japão não gasta isso né isso deixa coreia do norte que é tradicional inimigo china que tem problemas por disputa por ilhas né bastante preocupadas com essa intenção do japão apoiada pelos estados unidos em aumentar o seu investimento do PIB em armamentos olha o mundo como é que tá que tá ficando né gente esse pós-pandemia tá mais tensionado não não só porque eu li outro dia que aumentou muito o número de pessoas com doenças depressão e etc fruto dessa economia maldita que nós estamos vivendo no mundo todo né e por perdas e enfim relacionamentos que acabaram cada um tem aí a pedra no seu sapato mas aumento da tensão mundial também né é o japão topou isso lá em 47 porque havia um um plano chamado plano colombo que era uma ajuda financeira a reconstrução do japão e os americanos ajudaram e agora e este primeiro-ministro visa investir mais em armamento no japão o que cresce atenção no pacífico e eu sempre termino a minha aula falando é sobre a guerra da Ucrânia que é como se fosse o capítulo final Rússia diz querer mais que o leste da Ucrânia e Putin fala em nova era mundial só daqui segui lá o que a grove afirmou aí hoje quarta-feira que chama de eufomismo ele chama de operação militar especial não está mais concentrado em Dombás né já com tempo já conquistaram Luhansk estão batalhando por Donetsk tem também Kerson e Zaporívia Zaporígia controlados mas estão atacando outras regiões e o bloco europeu por sua vez a formalizou hoje nessa quarta-feira o sétimo pacote de sanções contra Moscou que teve início no conflito do leste-europeu agora eles não querem mais comprar o ouro russo o que também implicaria novamente em aumentar a tensão né esqueci o nome dela agora faltou a chefe do da União Europeia já falou em racionamento de gás porque a gente acredita que ela que a Rússia vai cortar o gás no inverno estão no verão né então racionalizar gás para evitar aí eventuais ausências dessa fonte de energia fundamental para Europa enfim o ar tá seco é uma bastante água pessoal e vamos lá vamos ver se agora né porque o mapa que eu sempre trago para vocês é um mapa aí onde a guerra está concentrada no leste né ali tem Zaporívia né onde também é de controle russo há muitos bombardeios em Kharkiv que a segunda cidade que também tá aí no mapa que não está sob controle mas a Rússia vem bombardeando a parte oeste em princípio não né mas os onde está vermelho mais rachurado é onde o foco da guerra hoje se concentra o Lavrov falou hoje estou eu peguei naquele instituto de estudo para a guerra que eu já falei para vocês em outras aulas tem que assistir as outras aulas porque para entender na novelinha né é enfim se fala aí mais de 5 mil mortos em guerra já de civis não de combatentes combatente já deu mais de 50 mil é nesse pacto a guerra vamos aguardar para qual será a expansão russa e ela sempre afirma isso por conta aí das sanções econômicas o meu povo hoje eu quis ser mais curto e aí eu tenho aí é as novidades livrinhos o azul e o laranja com 50 questões de Brasil e mundo que graças a Deus tem ajudado as pessoas aprovarem se aprovarem no concurso recebe muitas mensagens né não precisa comprar tudo de uma vez é dá um trabalho louco eu sei que não tem o que os professores pegam são questões de concursos já feitas eu não eu bolas questões para tentar adivinhar o que vai cair e graças a Deus 80 90 por cento tem dado certo o livro o livro três é de dezembro a janeiro de dois mil e vinte e dois e tchananana como você não sabe como eu fico feliz o livro quatro de janeiro a março fatos né Brasil e mundo o livro cinco de março a maio e este seis que ficou pronto semana passada esse foi o que mais deu trabalho e eu tô ficando assim modéstia as favas craque em fazer questão semana que vem eu começo o sete já tenho aí pelo menos dez temas para começar o sétimo que vai ficar pronto lá para o final de setembro né e é uma coleção sem fim pessoal que vai prestar oficial de promotoria aqui em São Paulo PM né e prefeituras do Brasil afora é fundamental né então este livro seis vai de maio a julho e aí e esse é cem por cento inédito né por isso que ele deu um trabalho maluco para construir mas tá lindo cada filho desse que nasce eu fico mais feliz tem aí já coloquei no hotmart tem um link aí na descrição do vídeo né muito obrigado por tarem adquirindo se me ajuda me sustenta né é meu ganha-pão e eu tento fazer no preço que eu acho que é o mais justo possível pelo trabalho que dá são cem páginas eu coloquei uma questão por página no livro sexto você tem uma ideia do tamanho do comentário tá e aí para encerrar os nossos endereços para você seguir a gente né e entrar em contato para eventuais dúvidas não se não se sinta com vergonha eu adoro conversar com os meus alunos é uma coisa que eu curto porque eu curto porque aí eu vejo a pessoa assistindo a aula que ela tá entendendo atualidades e tá curtindo e tá se preparando e tá tendo obtendo sucesso então tem o meu zap tem meu canal no YouTube se inscreve lá faz um comentário no vídeo né divulga o trabalho da gente não só o meu mas também tem o trabalho aí segue no estragã do vencendo concursos que tá lá depois dizem que é mentira minha e são os endereços do vencendo concurso não precisa ser muito esperto a escrever vencendo concurso aparecer a opção de vídeo se inscreva no canal do vencendo mais de mil vídeos e se fosse vídeo zinho de propaganda não como a gente sabe que existe por aí é vídeo de conteúdo bom com os melhores professores não só de São Paulo o cristiano com a gente do Brasil todo promotores do Mato Grosso juízes de outros estados gravam aula lá para o canal do vencendo concursos se inscreva no canal veja essa assinatura prêmio fantástica que que tem um preço imbatível e que te permite acesso a todos os cursos né dá um joinha valoriza curte o vídeo divulga e não é porque é férias escolares não aqui a gente não para tem 150 concursos abertos meu Deus do céu é só pesquisar que você vai encontrar uma chance da sua estabilidade muito obrigado pela força e pelos recados que eu recebo aí de vocês e divulguem aí o livro 6 por favor para os seus amigos porque ele é a mais cria nova aí do nosso trabalho muito obrigado fica com Deus tchau tchau E aí 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 E aí